Oh Deus bendito, sou pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Sou nesse mundo, oh peregrino Já me fizeste cidadão dos céus Vivo, alegre, em paz Te sigo, nada receio Pois estou contigo Neste deserto, em ti me abrigo Já me fizeste cidadão dos céus És minha força e segurança Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste cidadão dos céus Amém Amém Amém